Eu já trabalhava com um bairro, com movimentos sociais, então eu achei tanto a faculdade de serviço social um jeito de ajudar a interagir com a sociedade, que não tem condições nenhuma, nem cultural, econômica, muito menos, nessa sociedade que a gente está. Eu me dei conta que eu queria esse curso, somente agora, porque antes, até então, o ano passado, eu vinha trabalhando com outros projetos na minha comunidade, projetos de música, cultura para criança, então eu gosto muito da área musical e de trabalhar com criança na minha comunidade, eu acho que é uma coisa que não tem muito. E agora, conhecendo um pouco mais, assim, tecnicamente, os objetivos do serviço social, eu estou vendo, assim, que é uma área em que, entre outras coisas, eu posso estar começando, assim, um pouco mais tardiamente, posso me dedicar, é uma área, assim, que é muito abrangente, porque é uma área onde você pode atuar em diversos setores, e é uma área, assim, também, que você lida muito com o ser humano e suas necessidades. E também observando, assim, como que eu diria, é que nós temos necessidade de pessoas dentro dessa área. Então, eu estou realmente agora muito envolvida, apaixonada pelo curso, e é realmente onde eu desejo permanecer e atuar. O PUC é uma universidade, né, que tem tradição, e o curso de serviço social também, né, ele é um curso de tradição que já vai completar 60 anos. Me apaixonei, e realmente, assim, hoje eu vejo que a minha vida inteira foi voltada para essa área, e agora eu me vejo, assim, para o resto da vida, uma assistente social.